Oiê, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo joinha? Espero que sim, viu? Então vamos lá, meus amores, terminar o vídeo aí de comprinhas de perfumaria, tá? Então eu tô tirando hoje pra tá gravando pra vocês, tudo bem? Com muito, muito carinho, com certeza. Então bora lá! Tá? Primeiro, vamos começar aí, eu comprei na... eu acho... esse aqui foi no Savenhago, tá? Eu vou misturando aí. Eu comprei dois desse Rexona no Savenhago, gente, eu não me lembro, acho que foi 10 reais. Tava 10 e alguma coisa esse aqui, ó. É da Rexona Eficiente Original, tá? Ele é um desodorizador, né? Desodorante para os pés, tá bom? Então eu comprei da Rexona, eu aqui em casa não tinha testado. Eu uso muito da Avon, eu gosto demais. Ai, menina, relevem, porque tá tão tarde que vocês não fazem nem ideia, crianças. Eu não quero nem ver o relógio, porque senão eu vou cair dura. Mas enfim, bora lá, é o horário que eu tô tendo pra gravar, tá, crianças? E a gente tá aqui, eu tô com muito carinho, muito carinho mesmo. Então, de vez em quando eu vou abrir a boca aí, porque tá bem noitão, tá de noitão. Então, bora lá. Comprei esses dois Rexonas aqui, 10 e alguma coisa, do Savenhago, tá? Deixa eu ir colocando pra cá. E comprei também, que tava um pouquinho mais barato, era pouca coisa de diferença, mas é que é questão de gosto. Uns gostam do spray, outros querem o talco, tá? E esse aqui, ó, que também é do Rexona Eficiente, Eficiente, né? Que ele é talco, tá, crianças? Ó, ele tem a abertura aqui, ó, assim, tem um cheiro bem mentolado. Nossa, que cheiro bom, gente! Ele é bem mais cheiroso do que o da Avon, eu acho. Nossa, que delícia, gente! Muito, muito gostoso, viu? Mas muito gostoso mesmo. Então, ó, que eu peguei esse Rexona e é talco, tá? E foi um pouquinho mais barato do que o do Aerosol, tá bom? E lá também eu peguei esses dois desodorantes, eu já comprei, já mostrei em vídeo de comprinha, agora eu comprei mais dois, tá, crianças? Ele tem um novo tamanho econômico, comprei pro meu filho mais novo. E ele, esse aqui é o V8, ele tá gostando bastante, tá, crianças? É da Rexona, Rexona é marca boa, né, gente? A gente sabe que é, né? E esse aqui é o Active Dry, tá, ó, Dry, acho que é assim que fala. E esse é o V8, ó, um é amarelinho, outro é o azulzinho, tá? E tava por seis e alguma coisa, acho que compensou muito, porque ele vem bastante produto, ó, ele é grandão, tá vendo? Ó, é tamanho econômico, tá? Comprei também. Lá também eu comprei esse shampoo que eu não tinha visto, tá, gente? Cheiro bom. Nossa, um cheirinho de bala. Cheirinho de bala, gente. De balinha, uma delícia. E ele é da Pantene, é micelar, gente, ó. Shampoo, deixa eu ver se dá pra vocês verem aí, tirar um pouquinho o brilho, ó. O micelar purifica e hidrata, purifica as raízes para o cabelo leve, tá? E ele é sem silicone, tá aqui, ó. Vamos ver se dá pra ver aqui. Nossa, tá feio. Sem silicone, ó. Dá pra ver, né? E deixa eu ver aqui. As, deixa eu ver. As micelas são pequenas moléculas de limpeza que atraem purezas como um imã. Para uma purificação sem deixar o cabelo ressecado, desculpa. É, Pantene mistura as micelas em sua fórmula provitaminas para um cabelo forte, né? Sem a sensação de pesado. Aquele cabelo pesado, né, gente? Ideal para cabelos oleosos e raiz, é, oleosos na raiz e opacos, tá? Então, a pessoa que tá querendo dormir, tá até meia tantã. Nossa, gente, muito gostoso. Micelar, tá bom? Shampoo micelar da Pantene transparente. Eu vou usar e eu vou tá falando pra vocês o que que eu achei desse shampoo, tá? Mas eu já adianto que vindo da Pantene, gente, a gente sabe que é marca boa, né? E o cheirinho dele, pra quem gosta daquele cheirinho docinho, é uma delícia, gente. Não é enjoativo, não é aquele cheiro, ai, nossa, não vou conseguir usar, é doce, não. Ele é um cheirinho de bala na medida certa, tá? Ele é um cheirinho pra mim, é um cheirinho doce. De repente, pra você, não vai ser, tá? Então, ele é da Pantene micelar, que purifica e hidrata, tá, gente? Eu não me lembro o preço dele, tá bom? Mas é o que, crianças? Esqueci. Comprei outro, porque o meu já tá aqui, ó, acabando. Que ele é o Dove Super Condicionador 1 minuto 60. Gente, esse produto aqui, meu cabelo gostou demais, tá, crianças? E eu comprei mais um, que o meu tá bem no finalzinho, assim, ó, tá? É, Dove. Tenho 40. Pode rir aí, rir bastante, porque é isso mesmo. Eu vou gravando meio assim, meio lesada. Bora lá, crianças. Super Condicionador 1 minuto 60. Tem o 40, tem o 30, e eu escolhi o 60, tá, crianças? Ele é cabelos expostos a tratamentos químicos, tinturas, né, e alisamentos, e pá, pá, pá. Descoloração, coloração e alisamento, tá bom? Então, comprei mais um pra reserva. E, deixa eu ver, lá também eu comprei pro meu filho levar mais um shampoo, que é lavanda e bambu, tá, ó, lavanda e bambu, da marca Suave, muito cheiroso, viu, gente? Nossa, que shampoo cheiroso, meninas. Tem de lavanda, tem de mel. Nossa, esse aqui de lavanda e bambu, eu achei bem legal, tá, ó, foi baratinho, acho que foi 5 e alguma coisa, tá? E ele tem 325 ml, então eu comprei pros meus meninos usarem, tá? E bora lá. E na, 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 esse aqui foi na perfumaria. Na perfumaria, eu vi esse negócio, eu achei muito interessante, tá, crianças? Ele chama OPI. Eu não sei o que que é isso, ó. Aqui tá escrito OPI, que ele é um revitalizador de cutículas. Então, eu achei muito interessante isso aqui. E aqui tá falando assim, ó, é uma caneta, ó, uma caneta hidratante. Então, é uma caneta, volta aí meu celularzinho, volta, volta pra, volta pra focar isso aí. É, paguei 5,99, tá, gente, ó. E ele é da marca, deixa eu ver que marca, eu não sei que marca que é, gente. Ele é uma caneta pra você hidratar as cutículas. Ela é assim, gente, eu achei muito legal esse produto. Aqui tem, ó, o pincelzinho, tá vendo, ó? Ele é um pincel. E aqui, você gira, deixa eu ver se vai sair alguma coisinha aqui. Ah, tá, sai mesmo, gente, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, aqui a gente gira, ó. Ó, aqui, olha, gente, ele vai saindo um óleozinho, tá vendo, ó? Sani, pode parar. Mas ela tá terrível, gente, ela tá querendo dormir e eu tô deixando, né? Ó, tá vendo como é que tá o óleozinho? Então, é uma caneta que serve pra hidratar as cutículas. Gente, olha que legal. Ela é uma canetinha pra hidratar as cutículas. Você pode levar na bolsa. E eu já vou colocar a minha na bolsa, com certeza, gente. Porque eu sou dessas. Eu adoro ter um cheirinho gostoso. Um cheirinho tranquilo. E pra hidratar as cutículas na viagem, às vezes tá com a cutícula ressecada, eu vou deixar na minha bolsa, tá? E eu paguei R$5,99. Achei o preço muito legalzinho. E eu não tinha visto essas canetinhas, gente. E ela tem várias, tá? Aqui tem de outras coisinhas também, que eu não sei o que é. Mas tem vários desenhinhos na caixa, tá? Bora lá, crianças. Lá na Cheirinho, eu comprei o Nivea Facial. Esse Nivea assim, ó. Nivea Facial. Acho que mudou a embalagem. Ele tem a sensação... A sensação é de não oleoso, ó. Deixa eu ver se eu vou conseguir focar, ó. É uma sensação não oleoso. Creme nutritivo. Da Nivea, gente. O cheiro disso. Eu paguei R$26,55. E aqui, ele é aquele... Ó, vem com aquela proteçãozinha aqui. E ele é um creminho, gente. Ai, o cheiro da Nivea. Ó, ele é assim, ó. Deixa eu passar pra ver se realmente... É no rosto, né, gente? Eu tô passando aqui só pra a gente ver como é que ele... Como é que ele... Ai, gente, que cheiro maravilhoso. Vocês não tem noção do cheiro, gente. Ó, ele não fica realmente oleoso, ó. Ele não fica. E que cheiro, gente. Dá pra dar vontade de passar no corpo inteiro. Nossa, eu amei. Eu amei, gente. Eu amei esse produto. Quando eu vi, eu já fiquei... Eu já fiquei, assim, muito... Deixa eu coisar aqui só pra não prejudicar. Então, é uma sensação nutritiva. Eu paguei também. Gente, eu vou correr... Minha bateria tá bem no finalzinho, tá? Comprei esse herbíssimo. Talco perolado, talco mentolado, né, para os pés. Ele se assemelha ao Barla, tá, gente? É Barla? Acho que é Barla que chama. E tem um cheiro... Gente, vocês não tem noção do cheiro desse produto. Ele é maravilhoso. Tem um cheiro maravilhoso. E ele é herbíssimo, né, gente? A gente sabe que essa marca aqui é maravilhosa. Eu uso os adorantes dessa marca. Eu adoro. Então, eu vou testar pra falar pra vocês. Eu paguei R$5,90, tá, crianças? É da marca Herbíssimo. Ele é bem parecido com o Barla, tá? Quem conhece o Barla sabe o que eu tô falando, tá? Ele é muito cheiroso, viu, gente? E ele é muito cheiroso. Muito cheiroso mesmo. E lá também eu comprei mais um desse daqui. Dei a louca esse mês de tênis pra... É antisséptico pros pés. Esse da Tênis Pé, tá? Da Baruel. Tava por R$10,00 também. Tava um preço bem legal, tá? Na perfumaria. Eu comprei por causa do preço. Que eu achei bem bacana, tá? Não chegava a R$10,00. É... Com baixo R$99,00. E é da Tênis Pé, tá? Comprei mais um. Porque aqui a coisa é feia. É muita butina, tá, gente? Eles usam butina. Meu filho é agrônomo. Então, usa muita butina. Tá sempre com butina no pé. Meu marido também. Então, tem que ter muito essas coisinhas assim, tá? E aí eu comprei, gente, essa rosa mosqueta da Rugol. Gente, esse produto minha bisavó usou. Eu acho que a tataravó também deve ter usado. Paguei R$18,80, tá, gente? Da Epilé. É o rosa mosqueta. Gente, rosa mosqueta pra pele. É maravilhoso. A gente sabe que, ó, ele é assim, ó, da Epilé, ó, rosa mosqueta. É bonitinha a embalagem, gente, tá? É pra passar na pele, tá, gente? Eu vou usar porque clareia a pele, rejuvenesce a pele. E eu tô usando esse aqui, ó. Tá quase aqui, ó. Já tá aqui. Que ele é o Rosavite, que ele é da Abelha Rainha, tá, gente? Ó, esse é da Abelha Rainha, mas ele é óleo de rosa mosqueta, ó. Dá pra vocês verem aí. Deixa eu correr pra não acabar minha bateria e ficar na mão, né, gente? Ó, óleo de rosa mosqueta, tá? Vou terminar esse e vou começar esse da Rugol, tá? E, gente, comprei lá também esse creme esfoliante. Eu paguei R$6,85. Esse eu não fico sem. Esse eu sempre usei. Eu sempre gosto de ter em casa. Ele é da Depilbela. A marca tá, ó, foi R$6,85. Deixa eu tirar aqui pra mostrar a embalagem. Ver se eu vou conseguir, tá, gente? Ó, da Depilbela, tá vendo aí? E eu tô usando o antigo dele, ó. Que a embalagem era esse, ó. E ele tá aqui, ó, tá? Ó, já tô usando pra acabar, tá? Ó, ele é pra esfoliar o rosto, tá, crianças? Que é ali com extrato de alecrim. Esse é o antigo. Gente, eu já falei desse produto e eu não vou me cansar de falar. Acaba, eu compro o outro, tá? Só que agora mudou a embalagem, ó. A diferença de uma pra outra, ó. A embalagem agora é assim, tá? Esse é o antigo e esse é o atual, tá bom? Ó, Baratex. E faz uma diferença na pele do rosto, porque ele tem extrato de alecrim. Então, vocês não têm noção. Vocês vê aí, compra, vocês vão amar. E eu comprei também, é... Gente, eu tô achando que eu vou ficar na mão com essa bateria. Umas ampolinhas, bomba de vitaminas da Skaf. Vocês sabem que eu não gosto da embalagem, mas gosto do produto. Biotina. Eu vou mostrando mais rapidinho. Pós-química, tá? Ampolinha. É... Infusão de nutrição. Acho que são novas essas daqui, tá, gente? Ó, essa aqui é a infusão de nutrição. E essa aqui, que é a taurina, tá, gente? Ó, taurina, tá bom? Pra forçar... Pra... Pra dar uma força aí pro cabelo. Da Jequiti, que eu vou mistureba, comprei mais sabonetes de... Esse aqui é de, meu Deus, de amêndoa, óleo de amêndoas. E comprei mais dois, tá, gente? De karité, tá? Ó, mais dois de óleo de karité, tá? Veio esse esmalte pra mim, que da outra vez não veio. Aí a minha consultora pediu de novo e veio. Que é o Doce Orquídea. Olha que cor linda, gente. É da Jequiti, da marca Viva. É essa cor lindíssima que vocês estão vendo aí, tá, gente? Eu adoro os esmaltes da Jequiti. E essa cor tá de arrasar, viu? Essa cor tá um arraso. Olha isso, gente. Chama Doce Orquídea, tá? É o nome dela. E comprei, gente, o Body Splash, que eu já usei. Sentei a mão no borrifador. Até, inclusive, tô com ele. Muito cheiroso. Doce, doce, doce o mel. E é o Vanilla. É o Vanilla amarelinho. Olha aqui, gente. Já usei tudo isso aqui. Chegou ontem pra mim. E esse aqui também, que eu já usei durante o banho, tá? Eu levo no banho pra passar dentro do box, tá, gente? Eu odeio sair do box e passar creme. Eu tenho que ser dentro do box. Então, eu já passei esse e vim com esse aqui em cima. Olha que, gente, é uma delícia. Que dupla. É Vanilla. Vanilla, tá? Vanilla, tá? Que veio para mim. Então, meus amores. E o batom da vez, Rapidex, meu Deus. É esse aqui, que ele chama Arca do Tesouro. Ó. Vamos ver se vai focar. Arca do Tesouro. Ele é da TG. Essa cor é linda. Eu passei assim, gente, ó. Que cor linda que é. Deixa eu marcar aqui no meu... Fazer um Rapidex aqui. Ó. É essa cor que vocês estão vendo aí. Olha que cor linda. Olha, meninos. Essa cor é... Olha essa cor aí, ó. Agora deu pra ver melhor. É por causa da luz, né? E ela é essa cor da tampa aqui, ó. Tá? E por cima... No em volta, eu peguei esse vermelho metálico da Colortrend. O batom vermelho metálico. E eu fiz isso aqui, ó. 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 E ficou essa maravilha. Gente, aqui... Dá pra ver melhor eu olhando assim, sabe? Aí, ele é lindo, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Então, foi essa duplinha aqui, ó. Tá bom? Beijo no coraçãozinho de cada uma de vocês. A gente se vê. Olha o cabelo da pessoa. Vou estar fazendo hidratação. E eu vou mostrar pra vocês. Usando umas máscaras novas aí que eu adquiri. Tá bom? Beijo. Fica com Deus. E até mais. Tchau. Tchau. Tchau.